Música Para cá, para cá, para cá Para cá, para cá Para cá, para cá Para cá, para cá Você pode empurrar em todos os amores Assim me vai escalar e descobrir Mortei a frente mal no prazer Se a sua frente mal você cadere Meu cuido é te arroar Só quem tá comendo água Meu cuido é te arroar Você pode empurrar em todos os amores Assim me vai escalar Música Para cá, para cá Para cá, para cá Música Para cá, para cá Música 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 Se Deus quiser, o Instagram é o dia oficial. E lembra daquele amor, Se Deus quiser, o Senhor é o teu lado, E te oferecer o meu, O sonho deixa o assalto, E lembra daquele amor, E você já é o amor, Escreve a ti, As cores da escola, Aquele cara que te deu a juro, É uma dança, E o amor é a peça, Que te pôr na rua. E as cores que te chamam, E você premeu sem nós, O que é seu? Obre, 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 Música 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 Música